Hoje vou só para a faculdade e depois devo ficar lá para Lisboa portanto te indicaram um bom dia para começar Hoje é quarta-feira É vídeo Acabamos as olhinhas Enquanto a gente, a gente vai lá para Lisboa Diz o que você quer dizer Diz o que você quer dizer Eu já sei que você está meu Pega o que você quer Pegue o que você quer Pegue uma peça de mim Parece que você está meu Olá, hoje é quinta-feira e eu vou agora para a faculdade e vai ser um dia semelhante ao de ontem. Queria só mostrar-vos o outfit deste vestido, foi o que eu mostrei no hall, não liguei o colchão, he's back. E estas botas, não é antigas, mas são da Stradivarius. E isso. Provavelmente é o vídeo que eu vou meter antes deste, portanto, se calhar já vi ou se não, vão ver. Mas, acabei agora de editar e tipo, o vídeo não chega a 5 minutos. Eu sei que não mudei o quarto de maneira brutal, mas é pá, 35 minutos de vídeo, não é? Pá, não percebo. Os meus vídeos ficam sempre mais curtos do que eu espero. Agora estou esqueciada. Estou a brincar, não estou, não é? Mas já... Pronto, sabem quando a vossa expectativa está assim e depois fica... Enfim... Bom dia a todos. É sexta-feira e isso é um dia sem aulas. Tchau. 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 Já passou um bocadinho de tempo desde que eu falei com vocês, mas tenho de saltá-la a estudar, porque tenho testes para a semana e hoje vou sair. Sou aquela tipo de pessoa que antes de sair, se eu tenho cenas para escutar, gosto de estudar, que é para sentir a recompensa e ou não, portanto tenho que ser otada a fazer isso, mas agora estou a fazer uma pausa e decidi mostrar-lhes umas coisinhas que eu tenho comprado. Também para fazer algo deste vlog que eu acho que eu não falei quase nada. Primeiro, comprei dois pares de calças, tipo tão giros. Estas castanhas eu já usei, elas são na pool, são tipo skinny em cima, com o catecino em baixo e elas vestem super bem, são um bocado low waist, mas eu gosto de buê. Comprei estas que tipo, não aprecia, elas de padrão, tipo tão lindas. As mais diferentes são, estas já são high waisted, gosto de buê, eu vi isto e tipo, estavam em produção, estavam a 15€ e eu, ok, eu tenho que ter estas calças. A seguir, comprei uns produtinhos de beleza que eu precisava. Primeiro, este pó da Makeup Revolution é um pó de solto e eu precisava imenso de um pó deste porque o meu está quase a acabar, o meu antigo era da Kat Von D, então eu pensei, hum, este que eu tenho é expensive, tipo é bom, portanto eu tenho que arranjar um que consiga chegar a esse pó, mas que não seja aquele valor. E eu tenho usado este pó e tipo, é brutal, não é caro, é tipo 8€. Deixa a vossa pele super lisinha e a melhor coisa de sempre, não passa para fotos com um plástico, não fica um fantasma autentico. Mas já a embalagem é a coisa mais fofinha de sempre, laranja, bué autonome. E o cheiro disto, juro, vocês só cheirando, sério, é tão bom e tipo, fica o cheiro no corpo, bué tempo, eu adoro os cremes da Body Shop e é tão bom. Precisava de um refill deste meu corrector, eu só uso este corrector, se precisam de um bom corretor, comprem este, é 11€ mas dura imenso tempo e tem uma cobertura tipo, parece uma base mas é um corretor, é mesmo muito bom. Infallable e... e já, acho que vim comprar. Vi na Tiger este copinho que é tipo, é tipo não, é uma caveira. Olha só, brutal e eu estava com o Tomás e nós vimos estes copinhos e comprámos os dois porque é perfeito para o café, tipo, desta época, se bem que eu devo continuar a usar mas pronto, é ótimo para um copinho de shot ou de café e é tão fixe. Eu adoro o Halloween e levo demasiado a sério às vezes, portanto... Mas sim, como eu estava a dizer, eu hoje vou sair e pela primeira vez vou a uma discoteca. Por um lado, estou bem entiasmada porque eu tenho imensas saudades de dançar e de estar naquele ambiente. Por outro lado, estou cheia de medo. Primeiro porque não é só pela confusão de pessoas, isso também, claro. Mas por outro lado, eu tenho que reparar que as pessoas, tipo, estão malucas. Eu só vejo faqueamentos e coisas graves. Então, alguma pessoa depois vai sair e não fica tipo, está toda gente maluca. Até uma pessoa que vocês acham que não vos vai fazer nada, só preciso ter uma faca deste mas também, tipo, não estou só a dizer isto para falar, mas também para quem esteja a ver, tipo, para ter cuidado, porque vocês nunca sabem quem é que está a lutar de lá. Só quando sai à noite, pelo menos eu, tipo, eu vou sair à noite porque quero estar com os meus amigos e descontrair e dançar, eu não estou lá para arranjar confusões. Portanto, ver estas cenas que passam na televisão e as notícias às vezes deixam um bocado... Não sei, tipo... Já sempre ouvo disto, mas parece que o Covid deixa as pessoas ainda mais parvas. Estou em casa, já jantei e neste momento vou-me maquiar e tenho que me despachar porque já estou à minha espera para variar. Isto eu chamo equilíbrio, treinar para depois beber. Está bom! Está bom! Isso isso é o video direto para parar, sorry. Não contar antes disso! A CIDADE NO BRASIL